O Reino dos Céus. Seja bem-vindo, querido irmão, querida irmã, ao canal Orações e Canções. Terça-feira, 29 de outubro de 2024. Que a paz do Senhor esteja contigo. E hoje nós iremos refletir o Evangelho segundo São Lucas, capítulo 13, versículos 18 a 21. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Jesus dizia, Aqui é semelhante o reino de Deus, e com o que poderei compará-lo? Ele é como a semente de mostarda, que um homem pega e atira no seu jardim. A semente cresce, torna-se uma grande árvore, e as aves do céu fazem ninho nos seus ramos. Jesus disse ainda, Com que poderei ainda comparar o reino de Deus? Ele é como o fermento, que uma mulher pega e mistura com três poções de farinha, até que tudo fique fermentado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, hoje Jesus conta pra nós essas comparações do Reino dos Céus. Ele compara com uma sementinha de mostarda, que realmente ela é muito pequenina. Porém, quando plantada, cuidada e cresce, vira uma grande árvore, uma grande árvore que várias aves do céu podem se repousar debaixo dessa sombra. Amado irmão, amado irmã, Jesus quer nos mostrar o tamanho do Reino dos Céus, que está ligado ao tamanho da nossa fé. Querido irmão, querida irmã, a nossa fé, ela começa assim, pequenininha. Nós vamos ouvindo falar de Jesus e de fé em fé nós vamos crescendo. Sempre começamos com a fé pequena, mas vamos seguindo a Jesus, vamos conhecendo mais a Jesus e principalmente vamos amando mais a Jesus e vamos expandindo, vamos aumentando a nossa fé. É assim, querido irmão, querida irmã, que vamos construindo a nossa caminhada de fé. À medida que vamos conhecendo a Jesus, vendo tantas maravilhas, tantas graças que Ele fez e faz por todos nós, nós vamos querendo mais e mais estar junto dEle, junto de Jesus. É assim também com o Reino dos Céus. Nós estamos fazendo a caminhada, dia após dia, para, se Deus permitir, na sua misericórdia, um dia nos encontrarmos com Ele, todos, no Reino dos Céus. Mas para isso, devemos seguir a nossa caminhada de fé, de fé em fé, vamos subindo as escadas rumo ao Reino dos Céus. De fé em fé, nós vamos nos ajudando como irmãos e irmãs, sempre juntos. É assim, a nossa comunidade, sempre juntos, caminhando juntos, cada irmão, ajudando a outra irmã, principalmente aqueles que têm mais dificuldade, aqueles que estão em sofrimento, que possamos estender a mão amiga para cada irmão, para cada irmã, e assim caminharmos juntos, como Jesus sempre caminha conosco. E de fé em fé, amado irmão, amada irmã, nesta dinâmica do Reino dos Céus, vamos crescendo, crescendo na graça e na misericórdia de Deus. Que assim seja. Amém. 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 Amém.